oi pessoal então hoje a gente vai falar sobre peixes para quem que não conhece eu o meu nome é Beatriz e eu sou a mãe Priscila é ela já faz vídeo eu sou a filha dela então como que ela já faz vídeo então você já conhece ela né tá bom hoje a gente fala sobre peixe esses peixes aqui a gente deu o nome desse peixe de Pitoco cadê a mãe Pitoco aqui ó aqui lá em cima aqui ó tá lá em cima não sei se vocês podem ver ali o Pitoco mostra uma sombra ele é muito pequeno por isso que ele é Pitoco gente vou tentar mostrar mas não sei se vai mas não dá para ver porque ele é muito Pitoco mesmo não é Bia? Ah mãe dá para ver ali ó oi? deu para ver tá bom agora a gente vai mostrar outros peixes gente os outros peixes que estão então de peixe um monte de sardinha oi mãe vira a tela porque aí viu o negócio porque aí tem um não é que eles viram juntos né mas dá para ver ó de leve dá para ver olha lá em baixo são as comidas deles aqui no negócio marrom a gente pescou um montão olha a gente não comprou a gente pescou lá no parque do rodeio então a gente está em São Paulo né? entendeu? e também a gente a gente a gente vai ser montando as coisas assim tá bom então a gente vai pegar os peixes né? agora vai pegar o meu cachorro que o nome dele é Naruto e a gente chama ele de Nutu que eu ia ser acostumada né? tá bom segura aqui mãe Nutu! esse é o nosso cachorro ele é muito bagunceiro ele veio bem virilinho fala aí Nutu é é E é isso gente Tchau Se inscreva no canal e ative os sininhos E dê um like Tchau